E aí galera, tudo bem? Pra quem me conhece, sou o André da Equipe Space Arts Estou aqui hoje para mostrar para vocês a mais nova técnica de pinturas que vem crescendo no Brasil O WTP ou o After Transprint Confira os vídeos aí E aí E aí galera, gostaram dos vídeos? Loucura né? Então não percam! Acesse o link aqui e se cadastra que temos vagas abertas para as novas turmas Corram! E aí E aí